Seu abraço Me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalo e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela Te maturando o ombro são? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Seu beijo queima feito brasa Me toca minha casa Me deixa indefeso O seu abraço me alucina Me atrai, me domina E me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalo e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela Será que veio de uma estrela Te maturando o ombro são? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Será que veio de uma estrela Te maturando o ombro são? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Me beijou na boca e me fez amor Me beijou na boca e me fez amor Me beijou na boca e me fez amor